Olá, meu nome é Kátia Verde, eu sou egressa do curso de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UPF. Eu trabalho com pesquisa de desenvolvimento e inovação de alimentos para a indústria e o mestrado me colocou num outro nível profissional. Com o mestrado eu aprendi a definir metodologia, o pensar e o planejar antes da execução, fugindo das tentativas e erros, e com isso eu economizo tempo e entrego projetos em prazos bem menores. O mestrado também me ajudou a ter uma capacidade analítica mais ampla, quando a gente olha para o dado, olha para a teoria e consegue definir uma linha de raciocínio a partir disso. Isso tem me ajudado principalmente em projetos de inovação, quando a gente parte do zero ou quando ainda conhece muito pouco sobre o que está desenvolvendo. Além disso, o programa tem linhas de pesquisa muito relevantes e atuais, o que é bastante importante. Além disso, eu fui muito bem recebida pelo programa, pela equipe de professores, equipe de apoio, secretaria, técnicos. Então, eu deixo, além do meu muito obrigada, uma recomendação para quem queira dar um up na carreira. Obrigado. E aí Obrigado. E aí